Sai, chama o voo pra lá, puxa pra lá, isso, olha pra você ver que boiada boa, pode bater palma, pode bater palma, pode bater palma, pode bater palma, olha pra correr, é agora, é no que, cuidado, vai devagar, oitá! Neste sábado, 4 de maio de 2019, está acontecendo mais uma noite de tourada aqui na cidade de Mairi, Bahia, e vocês estão vendo que a arquibancada está lotada, aqui é sucesso, o público interage, participa e vibra bastante ao ver uma apresentação que traz muita adrenalina, muito perigo para os toureiros, aqui, com certeza, veio para movimentar o nosso município. A noite de tourada, isso, cuidado, está o pinguim preparando, vai tentar, cuidado, pinguim, olha o rosto, o animal é veloz, a vaca é boa, no vilho é boa demais da conta, vai tentar passar por baixo do toureiro, pinguim, tem que ser mais ligeiro do que o pé do animal, cuidado, isso, opa, isso, olha, quero ver, Aí está o mulamp puxando na ponta com a porta, cuidado pinguim, cuidado pinguim, o stonete está inspirado, o stonete está inspirado, vá, vou, opa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vamos pro tatuá-lo,ivalvo. Agora eu estou com o Pinguim Matos, ele que é o proprietário da tourada Conta pra gente, quando surgiu a ideia e por que surgiu a ideia de você Estar aí tomando conta de um grupo desse de tourada Rapaz, isso aqui é coisa de família, né? Meu pai faleceu, ficou sete irmãos Eu tenho essa estrutura aqui, meu irmão também tem uma estrutura de tourada E eu tô aqui, né? Pra não deixar a peteca cair, pra não deixar essa emoção acabar Eu tô na jornada ainda, mas meu pai já se foi E tá eu e meu irmão ainda nessa jornada de tourada Muito bem, conta pra gente também, de onde tá vindo a tourada Pinguim Matos? Tá vindo de Minas Gerais, nós somos de Minas, eu nasci em Minas, né? E aí, eu tô aqui nessa região da Bahia a primeira vez Tô me dando muito bem na Bahia e não vou embora da Bahia não, vou ficar na Bahia por aqui mesmo Gostou, e se você gostou da Bahia e de Mairi, o que você tem a falar? O que eu tenho que falar de Mairi é só felicidade É um lugar que eu nunca vou esquecer da minha vida Mairi tá de parabéns Já tem mais ou menos quanto tempo que a tourada tá aqui em Mairi? E até quando vai ficar? Rapaz, já tem essa semana agora, é a quarta semana Nós vamos apresentar o burro amanhã, nós temos um burro muito perigoso Se o burro fazer atração amanhã, nós vamos ficar quinta semana A quinta semana nós vamos ficar aqui ainda Nesse momento eu estou ao lado do palhaço Mulambo Ele também faz parte aqui da tourada Pinguim Matos Conta pra gente um pouquinho dessa participação do palhaço Nesse evento que traz tanta adrenalina, também trazendo muita graça, muita resenha É uma expectativa, é uma emoção, uma adrenalina muito grande A gente tem uma estrada aí muito longa, 50 anos de carreira Conheço aí o Brasil, vários estados E hoje eu tenho o prazer e a oportunidade de estar em Mairi Fazendo parte dessa companhia que vem fazendo sucesso aqui na Bahia E que tem arrastado multidões E ser além de animador, também um dos toureiros da arena Eu tenho o prazer de estar com o Pinguim Matos, que é o proprietário E a gente busca trazer alegria, cultura, lazer e adrenalina para o público de onde nós passamos Nesse momento ao lado de Queu do Queijo, da Fazenda Boa Vista Foi o Queu do Queijo que esteve patrocinando os bois para essa tourada que está acontecendo aqui na cidade de Mairi Valeu a pena? Valeu sim, porque eles chegaram na cidade e rodaram atrás de uma boiada para fazer a festa Não estava achando Aí me encontraram aqui na cidade, eu peguei e patrocinei o gado para eles Eu patrocinei uma parte para o começo Se caso no começo não achasse outro, eu dava mais E como está acontecendo, eu dando até quase o final O pai participou um pouco também O Gui participou ontem E hoje eu estou participando com uma parte, hoje também E o pai amanhã vai pegar do vizinho aí E estamos aí para ajudar o que precisar e cuidar da comunidade da festa E você está gostando da tourada aqui, Mairi? Gostei muito, que coisa que está há muito tempo que não esteve aqui E estou participando sempre, quase todos os dias Nesse momento eu estou ao lado de Chuchu, ele que é toureiro Gostaríamos de saber se você, quando está ali na arena, se corre muito perigo Rapaz, é perigoso, entendeu? É muito perigoso, porque tem que ter coragem, né? Porque tudo nessa vida tem risco, entendeu? É um risco que a gente está correndo, sabendo que é o risco, entendeu? Mas é assim mesmo, a gente está na luta, né? Cada um tem seu trabalho, é esse que a gente sabe fazer E assim a gente vai continuar, até no último suspiro Esses dias você levou uma dizem sorte Conta para a gente um pouquinho daquele momento Rapaz, a gente faz de tudo para agradar o pessoal, né? Porque é um bom espetáculo e o bom público que traz o pessoal, né? Então a gente tem que fazer o máximo para agradar E aconteceu uma fatalidade ali que nem eu mesmo Eu acordei praticamente no hospital, que eu não vi como que foi Eu só vi os vídeos depois, né? E como que o povo diz, foi uma fatalidade Acidente acontece, né? A adrenalina aqui é garantida Nesse momento, dois jovens da cidade de Mairi Estão dentro da arena tentando pegar o boi Aí, vai, deixa ele Passa a perna, vai Aí, aí Segura, segura direitinho Segura direitinho, segura Segura, deixa ele Depois da onça morta, não A onça está morta Não, assim não Deixa ele, ele já pegou já Aí, deixa ele montar Vai lá Solta o pano, solta o pano, moço Não sobe da arena, não Aí, vai Vai Aí, solta Solta agora, solta Solta, solta Solta Bora, moço Ajuda Aí Segura o boi Aí Segura o boi Segura a mão Aí Bora, bora Bora, bora Aí Bora, tripo Bora, tripo Tripo machucou Tripo levou um que chegou a peidar E falando em loucura Falando em adrenalina, emoção Agora vocês vão ver Esse touro Nós já falamos que os bois Não são nossos Os bois Os touros São dos fazendeiros Da cidade Nós não temos touros A gente desafia Touro bravo Esse touro aí É da propriedade Do seu job E família Lá do ponto de Mairi O pai de Kel do Queijo Ele arrumou esse boi Há sete, oito dias atrás E ele mandou Um dos toureiros Da companhia O toureiro Chuchu Foi parar no hospital E então Os toureiros Não gostaram Porque é uma família Não temos nada contra o animal Mas ele pediu O seu job E a revanche E o boi está aí E em nome de Deus Aquele pai Porque nós não somos bons Aqui não tem toureiro bom Somos seres humanos mortais Não somos super heróis A gente vai soltar o boi novamente Porque você veio Você confiou na propaganda E a gente vai tentar pegar o boi aqui de novo É novecentos quilos É quase uma tonelada Mas a gente vai tentar agora Em nome de Deus Pra fazer valer o seu ingresso Beleza? Vamos em nome de Deus A gente vai tentar montar o boi É o boi bagunça Em nome de Jesus Cristo A gente vai tentar Vamos soltar a fera Mineirinho É isso, pinguim Olha pra tu ver Travar o boi do banco direitinho O bicho é bom no pé É igual roubado Pra jogar bola Olha pra tu ver Presta atenção Na hora que voar nesse boi Meu amigo Já tá chuchu Chuchu querendo ir na paleta do boi Aí tá pinguim Eu quero ver O boi tá sabido O boi tá sabido O boi tá sabido O que que foi Já tá chuchu Cuidado Menino chuchu Olha pra você ver Já passou Isso Esse chuchu Meu amigo Pode bater palma pra eles Pode bater palma pra eles Já tá montado Vai pra tu ver Presta atenção Eu tô nele chuchu Fui pro hospital Agora chuchu vai Ó Bora Isso Vai pra tu ver Presta atenção Cuidado 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 milambo Cuidado Cuidado milimi Ó pra você ver Cuidado pinguim Ó Presta atenção Ó pra você ver Pra travar um boi desse O cara tem que ter raça Tem que ter raça É o último animal Da noitada de hoje Amanhã tem o burro Psicopata Amanhã tem a escuridão Rapaz A mulher que tiver de vermelho Amanhã não vem não Viu Porque o bicho pega O burro tem raiva Tem raiva de vermelho Ó pra você ver Esse boi tem foto A tapa de pescoço Desse boi Ó pra você ver Presta atenção Já tá pinguim Pode bater palma pra pinguim Já tá engatado no pescoço Ó pra tu ver Presta atenção Ó É os homens que faz a festa É jovem É os homens que faz a festa É É lá do ponto Mairi É sensacional Pô E a tá boa demais da cota Ó pra tu ver Aí tá mineirinho Vamos bater palma pra mineirinho Já tá na cabeça O bem é uma marreta menino Pra cima dos torreiros Vai pra tu ver Tá igual o trezinho da alegria Ó Pode bater palma Pode bater palma Quanto é mais bate palma Mas os torreiros Os torreiros apresentam Cuidado Pode ser ver Ó Aí vai Mulambo Olha Mulambo inventando Ó Pode ser ver Presta atenção Ó Ai Mulambo Rapaz do céu O doi aí pode juntar até os quatro Pode ser ver Ó o que Mulambo vai fazer em cima dos caras Ó Presta atenção Ó pra tu ver Mulambo Ó Pode filmar Pode filmar que é coisa de televisão É coisa Pode bater palma Isso menino Isso Aí Calma Rapaz Então ela tá doida Quem vai dentro Aí Cuidado Cuidado Aí segura pra pinguim tirar a perna Cuidado Ó Cuidado A pombinha igual um elevador Ele sobe e desce Olha quem ele quer Aí você vê Vai Mulambo Mulambo tá na roladinha Cuidado Isso Cuidado Tira a perna do pinguim Ó Pronto Aí Cuidado Cuidado Agora Agora o bicho ficou ligeiro Cuidado 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 menino Ó Bora A rocha que eu quero ver O provoco é ver espetáculo pra cima desse boi Bora Aí tá chuchu Já desceu Já tá caçando a calda do boi Entrando a posição O menino chuchu Olha pra tu ver Ele é levinho Ele pode voar a qualquer hora Ó O boi tá batendo com a cabeça alta Não tá dando condições pros torneiros O boi não quer baixar a cabeça pros torneiros Ele entra O boi tá sabinto Menino Cuidado com esse boi Aí mineirinho É de Salina É de Minas Gerais Aí tá chuchu É de Peloura e solta É de BH Aí tá pinguim Que é de governador Valadares Vambora Cuidado Preste atenção Trabalho na cautela Eu quero ver Na notada de hoje Espetáculo pra cima desse boi Vambora Aí tá mineirinho Aí tá mineirinho Deixa pra pedir quem vai Olha pra você ver o que ele faz Olha pra você ver o que ele faz É, é Olha pra você ver o que Olha, rapaz Olha pra você ver Sai fora Vai pra tebalo Vai pra tebalo O senhor é uma fera Ó O bom pode jogar ele lá na frente Preste atenção Na coragem de decisão Olha chuchu O homem é desesperado Olha só Olha só chuchu Presta atenção Minerinho Pera chuchu Calma chuchu Calma chuchu Olha chuchu Aí vai Olha o minerinho Olha o minerinho Olha o minerinho Aí o senhor Cadê eu quero Vou bater palma Eu quero a palma de vocês Olha Cadê Jé Oh Jé Coloca minhas palmas É Os homens Os homens Tem coragem Tem raça Cabou Pera aí Presta atenção O que o Toreiro Mineirinho Vai tentar fazer Presta atenção Cuidado Mineirinho Você pode voltar lá fora Você pode voltar lá fora Mineirinho Ó É só pra agradar Isso é coisa Isso é loucura Mas vocês estão vendo Não tem Toreiro embriagado Cadê as palmas Cadê as palmas Mãeirinho Abril Abril Eu quero ver as palmas Do Toreiro